Clássico no Morumbi, Fábio Simplício arma a ótima tabela com o Diego Tardelli e chega na frente para concluir. São Paulo 1 a 0 sobre o Corinthians. Mas na cobrança de falta de Renato, a bola passa no meio da barreira, engana Rogério Senne e o jogo fica mesmo no 1 a 1.